Fala galera, beleza? Aqui é o André Ocef do canal André Ocef TV e eu estou aqui caçando DL com o Lady McQueen. Acabei com a felicidade de todo mundo. Sou travesti. Isso aí, eu já não sabia. Brincadeira. Isso aí, eu já não sabia. O que você tá falando, eu não vou discutir, nada contra. Só eu vou desmentir logo, senão a gente vai acreditar. Só é o seguinte, todo mundo entra em Onera e manda mensagem. Não vai pegar a porra do Gold, não? Pode pegar pra ti, cara. Eu não tenho Carp, velho. Eu tenho 5 de Carp só. Eu sou Carp. Vamos descer aqui e matar 11. Pera aí. Então, entra em Onera, adiciona Lady Mago e manda mensagem. Você é travesti, valeu. Vocês estão autorizados a fazerem isso. Só por causa disso, agora eu vou montar no meu viado. Você não vai morrer aí, né? Que nem quando eu fui nas Banshee, que eu tava com o meu amigo Pali. Pô, esses bichos estão combando em mim, inferas. A gente foi lá matar os bichando, aí veio os Warlock e acabou com o joguinho. Warlock? É, lá na quest da Banshee, tá ligado? Tem aquela parte que os Warlock é um doidão lá. Cara! Aí a gente tava indo lá, né, boas? E apareceu os dois Warlock, beleza? A gente lorou pra matar, só que travou o meu jogo, eu morri. E a net dele caiu e ele morreu também. Cara, isso me lembra uma história muito triste. Pega as coisas aí. E ele me xingou muito, ele ficou puto. Ele é uma história muito triste, cara. Que uma vez, eu fui nessa Banshee aí e, tipo, tá ligado que só pode ir um por vez, né? Senão, começa um monte de Warlock. Sim. E todo mundo pisou, cara! Pensa num monte de Warlock que tava lá. Da hora. Sabe o que é da hora? Chamar seu amigo pra ir nos Demon lá de Edron. Aquele lugar lá que eu solei, que é o Partiment Room. E puxar o negócio e sair correndo e deixar seu amigo se fuder. E soma quatro Demons, tá ligado? Então, amigo meu, eu vi assim. Pô, tu vai começar a jogar na Nera, eu vou te ajudar. Aí eu vou te upar em respawn. Tranquilo. Morri. Resumindo. Um virou em milho e saiu correndo. Da hora. Nossa, eu me lembrei de uma época muito boa da minha infância. Cara, é por isso que eu tô levando muito dano. Usa o Escudo Divino. Não, pera. Jogo errado. Não! Calma aí. Usa as Magia de Gelo também, pô. Tu tem que fazer tutorial de Ladino, cara. Eu só jogo de Ladino. Não, vai ter. Eu vou explicar os decks Miracle Rogue, essas coisas todas aí. É que, tipo, eu comecei com um deck mais barato, mais simples, pra galera poder usar e tal. Depois eu vou pegar os mais difíceis. Eu te juro que eu nem sabia que tinha mais barato, cara. Eu só peguei o primeiro, que eu achei que era mais da hora. Pô, eu tenho tanto de Gold aqui. Ah, dane-se. Um SD é mais que todas essas coisas aí. E daí? Eu tô pobre, eu só tenho 5K no bolso. Depois eu te dou isso aqui. Não, é porque agora eu tô rico, cara. Agora eu posso... Haha, sou rico, ó. Cara, eu não tenho porra nenhuma, velho. Esse char tem 3K só no banco. Amanhã eu vou fazer... Não sei se você conhece a Music Box. Conheço. Então, amanhã eu vou fazer com 2 char. Eu não faço nada. Eu sou pobre, eu só choro. É porque eu não posso fazer nada de novo. O povo me zoa, me xinga, briga comigo. Assim, metade das pessoas que veem o meu vídeo, veem porque gostam do estilo antigo. Então, querem que eu continue. A outra metade vê pra xingar, falando que eu tenho que jogar que nem gente. Então, a gente fica assim, né? A metade fala, não, não faz isso não. Continua. A outra metade fala, para de caçar assim, que bosta. Cara, eu sou do tipo assim, aí eu quero um item, eu vou dropar. Mas só que às vezes eu desisto, cara. Eu confesso. Por exemplo, esse addon aqui que eu fiz, foi batalhador, cara. Eu tive que matar um... Uma caralhada de... Ah, não. Para de chorar. Hoje em dia tem a task que você pega os piratas lá. E antigamente você tinha que esperar o respawn das porra do boss. Não, aquilo lá é fácil. Aquele respawn é fácil. Agora vai fazer tá. Você tem que matar 3 mil. Ah, é fácil. Antigamente dava uma invasão de pirata com boss a cada 5 meses. É, isso é verdade. Tá, mas... Não, não. A cada 5 meses, não. A cada... Demorava um tempão para dar essas invasões. O meu primo, que era level 90, É, porra, o Knight caçava o dia inteiro pirata para pegar XP e item. E no final ele demorou um ano e meio para conseguir fechar o addon. Cara, eu depois... Cara, eu depois... Você já fez a cagada de um em um. Você já fez a cagada de sair juntando Deus e o mundo. Ah, vai, tem que ser hardcore. É porque eu esqueci de trazer a avalanche. Deixei em zal. Tem que ser hardcore, mas tem que ser hardcore com eficiência. Uma coisa é você ser hardcore e matar o demon level 30. Porque você sabe que é possível. Cara... Uma coisa é você ser hardcore e morrer. Como que você mata um demon level 30, cara? Ainda me perguntam. Foram 30 minutos para matar o demon. Por isso que você se pergunta. Essa parte a galera não vê. Essa é o... O povo não enxerga, né? É, porque na verdade é quando a galera viu, né? Já estava acelerada e tal. Foi rapidinho. Parece que foi sussa. Mas foi aqui? Na real, demorou 30 minutos. Foi? Foi aqui em... O Neto? Não, não. Foi em prêmio. Meu outro char lá. Skills. Na época estava em 86. Ele está em 115. Cara, eu... Vou tacar SD em tudo, velho. Ah, sai. Bosta. Fire Wave. Nas faces. Não são boas. Vocês estão muito ousados. Eu matei o daqui de cima. E ele veio 146 gold coin e uma Royer Spear. Eu jogava um tempinho... Cara, pior que eu jogo tibia há muito tempo, cara. E nunca peguei, tipo, mais do que level 50 no tibia. Porque antigamente era foda de upar, cara. Sim, no level mais alto de antigamente, acho que foi 70 e pouco. Cara, eu não sei porquê, cara. Antigamente demorava uma cara pra upar. Hoje em dia, tu, porra, tu vai upar em Hot Warming. Hoje você tem bônus de XP, bônus de level, bônus de side quest. Essas coisas todas. Antigamente não tinha bônus de XP. É, isso é. Ah, e outra coisa, né. Antigamente, quando você morria, você perdia muito mais XP do que você perde hoje. Tem esse ponto aí também. Galera, não lembra. Cara, sem brincadeira. Eu lembro de uma vez, cara, que eu fui criar um char em Isara. E eu demorei quatro dias pra sair de Rookie Guard. Aí eu criei um char esses dias aqui e eu saí em duas horas. É que você tem que ver que nessa época também Rookie Guard tinha muito mais gente, né. O respawn era mais cheio, era mais complicadinho sair de Rookie. Hoje não, hoje em dia Rookie é vazio. Olha, eu sinto falta do tempo, cara. Aqui tinha a fila de 300 pra entrar. A gente acabou de vir por aqui. Filo de 300? Ah, você percebeu que essa parte de cima é uma pata de dragão? Aham, bonito. É, eu vim fazer a music box aqui. Ah, é que tem gente que nem repara, né. Acho que é, sei lá, coincidência. Mas não, essa parte de cima é realmente pra ser uma pata de dragão. Tipo lá em Zaun, tem a estrela... Aí, uma estrela lá. Tem uma parte que é uma estrela. Porra, a gente acabou de subir aí. Sério? Cara, eu tô me perdendo aqui. Porra, você tá bom? Aqui, ó. As potes tão me embebedando, não queria falar nada. Acontece. Essa aí deve ser pote adulterada. Certeza. Só pode aqui ter uma plate legs. Uh, tá rico. É a que eu uso. Peraí, deixa eu matar ele com uma SD aqui. Não, não vou gastar uma SD nisso aqui. Vou matar na machete. O que era legal, antes era a cara da p... Tipo, quina da PK com uns skills 60, mais ou menos, e Warhammer. É, cara, hoje em dia, Paladin, acho que é o personagem mais ridículo, cara. Não tem. Sério, level 90, Paladin já vai chosen. Paladin hoje é o personagem mais ridículo. Antes também era o mais ridículo, só que o mais ridículo de podre. É, e antigamente... Você só tinha bolt até o level infinito. Você não tinha arma mais forte que essa. Cara, antigamente uma SD batia, sei lá, uns 400, 500 num player, cara. Ih, você não viu os Cacheiros da vida. O Cacheiro dava SD de mil e pouco no Demon. Ah, sim, mas aí em player é 50%. É, não, mas tipo, o Cacheiro chegou a dar dano de 600 em player. Na época do teste server, né? Porque o Cacheiro jogava em calmere e era não PVP. Mas no teste server, a galera atacava umas coisas doidas aí. Meu Deus, não dá respawn. Claro, pô, a gente tem que ir na outra caverna, matar tudo. Tem um andar de baixo que tem dois DL. Que a gente não foi. Pô, vem aqui na esquerda, tem um respawnzinho aqui. É dois DL e dois Dragon. Tá bom. Galera de hoje nem sabe quem que é Cacheiro. Fica a dica. Cacheira. A Laqueira. Ah, como é que é o nome da outra lá? Que tem mais uma que jogava em net de escada. Esqueci o nome dela agora. Tinha um... Uma palha. Foi a primeira palha a pegar level 200. Nossa, esqueci o nome dela. Nossa. Fugiu um char fêmea, depois trocou por um char macho. Fugiu o nome. Fugiu o nome. É, agora me fugiu o nome do... Mas ela jogava em net de escada, cara. Cara, net de escada. Tíbia. Ah, eu também joguei tíbia em net de escada durante muito tempo. Eu também joguei, mas depois... Não sei se tu sabe, mas deu uma melhoradinha na net de escada depois de um tempo. Eu joguei tíbia na net de escadona. Que tu deixava a madrugada inteira pra baixar tíbia. Tá? Era bem... Sei lá. Não, mas era legal jogar na lan house com os amigos. É, isso é. Nossa, na lan house era ridículo. Chava gramas pox em todo mundo. Eu me lembro quando... Meus amigos me apresentaram tíbia numa lan house. Acho que foi em 2001, 2002, sei lá. Olha o tempo, né? Cara, eu... Quando eu comecei a jogar tíbia... Tipo, eu ia criar conta assim, né? Era em inglês. E eu tinha 8, 9 anos. Então, tipo, foi um sacrifício. Como que eu vou criar uma conta se eu não entendo nada do que tá falando? Pra mim ainda foi susto. Eu já fazia cursinho de inglês nessa época. Eu comecei o cursinho de inglês com 7 anos. Foi mal. Menino prodígio. Eu manjava, eu manjava dos inglês já. Com 7 anos eu tava brincando pig esconde. Eu também. E fazia cursinho de inglês. Mas eu não fazia curso. É a vida. Eu terminei. Eu me formei no Tumfall com 14 anos. Nossa. Tumfall é o teste de inglês como língua estrangeira. Eu terminei com 14 anos. Comecei muito cedo a fazer inglês. Mas hoje tu é grato por isso, né? Sim, claro. Sem inglês. Como é que, né? Você vai matar a hiena aí. Não tem o que fazer da vida. Eu vou matar a hiena. Hienas são engraçadas. Só as do Rei Leão. Também. As do Hearthstone também. Principalmente quando ela fica 30 barra qualquer coisa. Nossa, cara. Aquelas porra. O bicho roubado do caramba. Não, cara. Mas no HS o mais roubado é Paladín, velho. Não. Paladín é a pior vocação que tem no Hearthstone. Meu Deus, cara. É a pior vocação que tem. Paladín toma porrada de qualquer... Qualquer deck rush que você fizer. Paladín apanha. É, então. Aí é que tá. Eu jogo HS, mas eu jogo por diversão. Eu não sei jogar aquele treco direito. Então, tipo, esse negócio de deck rush pra mim é a mesma coisa que falar em grego. Entendi. É aquele deck que eu apresentei lá no meu tutorialzinho de cartas. Que eu falei do Zul. Aquilo é um deck rush. Um deck pra acabar jogo rápido. Paladín não consegue aguentar esse tipo de deck. É um level 50 eu ponho em DL aqui, cara. Então deixa ele. Vamos sair. Não vamos ser cuzão. Né? A gente é mais gente boa. Sim. A galera não é gente boa. Mas a gente é gente boa. Eu não sei quanto tempo deu de vídeo sair lá. Deixa eu vir aqui pra cima. Eu não quero que demore mais que, sei lá, 20 minutos. A galera me xinga quando eu coloco vídeo de 40 minutos. Porra, você fica um tempão sem botar vídeo de Tibi quando bota de 50 minutos. Acredite se quiser, cara. Eu assisti praticamente todos os teus, tipo de meia hora. Todos assim. 40 minutos. Pessoas 5 e 20, são 5 e 38. Uns 15 minutos. Dá pra gente caçar até o level 46. Aí eu paro a gravação e continuo o panda. A galera reclama. Não gosto de vídeo longo. Mas é bem assim, né? Uma galera gosta. Porque vê mais a Hunt e tal. Outras pessoas não. Porque não querem ver a Hunt. Algumas pessoas querem só que o filme é um morrendo. Pronto. Essa é a graça dele. Se eu escrever no título do vídeo, morri, vai ser o vídeo com o maior número de views. Você pode apostar. Brasileiro é desgraçado. Brasileiro não. Todo mundo, né? Gosto de rir da desgraça dos outros. Ah, todo mundo. Por exemplo, se alguém fala, vou pular da ponte. Ninguém vai lá pra falar, não faça isso. O pessoal vai lá pra gritar, pula, pula, pula. Não é verdade? Pior que é, cara. Ai, caralho, velho. Você não vê noticiário pra saber se o cara foi resgatado. Você só vê pra saber se a galera morreu, pô. Só vê se o cara morreu. É isso, cara. É que nem eu tô falando. Eu fiz curso de piloto, comissário e não sei o quê. Aí todo mundo fala, nossa, mas andar de avião é perigoso. Eu falei, não é, pô. Mas quando sai notícia, só sai de desgraça. É claro, ninguém quer saber de um acidente de avião que todo mundo ficou vivo. O pessoal quer saber aquele que todo mundo morreu. É a vida. Imagina se saísse uma notícia. Ah, aconteceu um acidente de avião e todo mundo ficou vivo. Qual que é a graça? Ninguém quer saber disso. Não, mas eu... Porque é sangue, que é explosão. Esse é o mundo de hoje. Não adianta. É, daí tipo, um cai, nunca mais vou pegar avião na vida. Mais ou menos isso. Tipo assim. Só que a pessoa não pensa que, tipo, a cada mil, um milhão cai um. Mais ou menos por aí. Esse um milhão aí tá próximo. São, acho que, 20 acidentes pra cada um milhão de decolagens. Então, tem uma estatística lá. Acidentes, não acidentes com vítimas. Que fique bem claro. São duas coisas diferentes. Não necessariamente que esse acidente alguém morreu. É, tipo, eu nunca andei de avião pra ir pro estrangeiro. Mas deve ser osso. Tipo, eu já fui de avião pro Rio de Janeiro. Mas foi bem tranquilo. Tipo, uma horinha de viagem. Ah, não. Eu já peguei. Ah, eu tenho no meu canal lá os vídeos de eu em Boston. Que demorou uma pá lá no meu canal, né? O pessoal que tá vendo esse vídeo tá vendo no canal. Então, você que está vendo esse vídeo, eu filmei lá eu em Boston. Caso você não saiba disso. E em Los Angeles também. E tá faltando eu colocar o vídeo da Disney. Que eu prometi que eu ia colocar e não coloquei até hoje. Cara. Eu tô vendo esse vídeo há uns três meses já. Acredita. Eu tinha uma amiga na minha sala. Que ela dizia que foi na Disney. Levou sete amigos e não tirou foto. Ah, às vezes acontece. Não, não é bem assim. Como é que você vai na Disney e não tira foto, cara? Ah, cara. Às vezes você tá mais preocupado em curtir o parque e... Você pede pra alguém te desenhar de palitinho, velho. Mas você tem que guardar aquilo lá em algum dia, tá ligado? Você não pode ficar sem memorizar aquilo. Porra. Ah, sei lá. Eu perdi todas as minhas fotos da Disney. Afinal, você tá na Disney, cara. Não, mas por exemplo. Eu perdi todas as minhas fotos da Disney. Ela tava no notebook meu. Deu problema no HD. Eu perdi todas as fotos. Vamos descer lá. As que eu fui a primeira vez, né? De Orlando. E aí eu filmei agora que eu fui em Los Angeles. Eu tô com a filmagem agora, até aí. E eu vou poupar algum dia. Orlando é bom lá. É que minha mãe vai pra lá direto, que ela faz compra lá. Onde? Em Orlando. Ah, sim. Lá é bom. Lá tem o Outlet pra fazer compra. Eu nunca fui, mas... Armani. Dei dólar. É. Aí você vai lá em São Paulo, 150 reais. Você pagou, tipo, 30. É, tipo, minha mãe compra lá por, tipo, 199 dólares no Ray-Ban. Aqui tá, tipo, 1.800. Uma coisa assim. Ah, Ray-Ban. Pagou caro ainda. Não, precisamente. Ah, mas é que, tipo, não tava em liquidação nem nada, né? Não, não. É que, assim, é que lá tem os Outlet, né? Os Outlet são as peças que estão saindo de moda ou que tem algum defeito. Algum pequeno defeito, sabe? Aham. Aí, tipo, você consegue Ray-Ban. Várias coisas de marca, assim, por metade do preço. Ah, não. Mas minha mãe vai direto nas lojas. Não, não. Sim, as lojas ainda são mais baratas. Mas é que lá tem os Outlet. O negócio é fazer compra em Outlet. Aí vem o negócio bem fundido. Aí você... Não, tipo, às vezes é um defeitinho bem vagabundinho, sabe? Por exemplo, uma camisa que eu comprei da Calvin Klein. É, a etiqueta dela, o Klein tava, sabe, sei lá, o fiozinho embaixo do Klein não tinha saído. Ficou, tipo, um fiozinho, assim, na etiqueta de fora. Isso que eu imagino assim. Não. Tipo, tá, aí eles não podem vender na loja porque tem um defeito de fabricação. Beleza. Vai pro Outlet. Aí a camisa que custaria, sei lá, 20, 30 dólares tava a 6. Meu Deus. Velho. É tipo... Cara... É um negócio que ninguém vai ver, entendeu? É, cara, é ridículo. É tipo assim, o cara vai lá e compra uma camisa. Uma camisa branca. Vai lá, 12 reais. Aí vai numa camisa branca só porque tem um simbolozinho da Tommy ali do lado. Cem reais. Concordo. É engraçado, cara. Mas tem que ver, né? A Tommy, pelo menos, usa uns tecidos de mais qualidade. A Calvin Klein pega as piores coisas possíveis. Ó, você que é do Brasil, Calvin Klein aqui é a marca. É caro. Mas fora do Brasil, não. Calvin Klein é coisa normal. A marca Calvin Klein é bem vagabundinha. Por isso que eu uso. Porque é tudo barato. Eu vou lá nos Estados Unidos e compro um monte. Tipo, 5 dólares. É, tipo, lá todo mundo usa, né? Exato. É que nem esse povo que compra a Arbor Combre e a Aeropostale, sabe? Que paga, tipo, 50 a 60 reais da camisa e lá fora é 3, 4 dólares. Tipo, eu dou risada, velho. Pô, você paga 60 reais numa Aeropostale, 80, assim, sei lá quanto que o pessoal vende. A Aeropostale lá fora é a C&A da vida, sabe? Tipo, todo mundo tem dinheiro pra ter uma Aeropostale. E aqui as patricinhas saem andando como se fosse a coisa mais chique do mundo. Ah, mas é porque aqui no Brasil é. Eu vou trazer um caminhão de Aeropostale e vou sair distribuindo nas favelas. Olha, acredite, se quiser, se você vender aqui, você consegue um bom dinheiro, cara. Porque, tipo, muita gente compra. Eu sei que dá esse tipo de coisa, dá dinheiro. Tanto que minha mãe, ela compra lá pra vender aqui. E compra, claro, pra nós também. Sim, pô. Você deve ter iPhone, iPad, iPod, 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 iPod. Cara, pior que não, cara. Que bom. Que bom é uma marca de sorvete. Na verdade, eu nem queria. Porque o Brasil tem um grande problema de, tipo, inveja, né, cara? Se o cara tem... Ah, o pessoal é rico e rouba tudo. Eu tenho um iPhone 4 que eu ganhei do meu irmão. Porque o meu irmão ganha o novo e me dá o velho dele. Aí eu tenho um iPhone 4. O 4. Não é nem o 4S, é o 4. E eu não ando com ele na rua. Porque eu tenho certeza que alguém vai roubar. É, tipo, suponhamos que... Pô, o cara se mata pra pegar um iPhone 4, pô. Vamos supor. Aí o cara vai na rua. Ele anda cinco passos e perde. Passos e é roubado. Não, mas aí tu pensa assim. Pô, então o cara deve ser o quê? Mó bosta pra perder o seu... Não, cara. Não, cara. Você não tá entendendo. É muita gente querendo roubar, velho. É muita gente. Ah, mas se fosse eu, eu dava uma bicuda no cara e saia correndo. Não é assim. Ah, sim. Aí o cara aponta uma arma na sua cabeça. Eu quero ver se eu dá uma bicuda nele. Não é assim. Ah, vamos descer lá. Tipo, é que nem eu. Eu tinha um Blackberry que eu ganhei do meu irmão. E assim, o meu irmão trabalha com esses negócios de pesquisa. Ele sempre ganha um produto pra testar, entendeu? iPhone, celular, comida, esse tipo de coisa. E aí nisso, o meu irmão, sei lá, meu irmão ganhou o iPhone 5, qualquer coisa pra testar da Apple. Ele vai lá e me dá o velho. Então eu fico sempre com a versão anterior, sabe? De testes, que vive dando um problema essas porcarias. Mas fazer o quê? É o que tem, né? Eu não vou gastar 500 dólares no celular. Não, tipo assim, tu compra e não pode usufruir, né? É graça, tá? Então eu uso aqui em casa. Aí beleza. Eu comprei um Nokia Lumia, cara. Mas tipo... Sei lá. Mas sei lá. Eu não gosto do Windows Phone porque não tem aplicativo. Claro que tem. Ah, tem. Tem sim. Só não tem todos? Só não tem. Calma. Só não tem todos? Mas tem? Tem. Tem três. Não tem. Não tinha nem Angry Birds nesse negócio. Eu não sei. Cara, claro que tem. Não tinha antes. Não tinha Angry Birds. Porra, acertei você. Olha que mira. Cara, você tá como é que tem mim, cara. Sim, eu tô com raiva de você. Se fosse PVP. Não é nada porque a gente tá em parte. É verdade. Cara, é que eu jogava em Aurela lá. Aí uma vez eu... Sabe aquela pontezinha de Cazordum? Pra sair de Cazordum lá? Debaixo, a saída sul. Tá, sei. Que tem um monte de Dwarf. Uns Dwarfzinhos lá. Ah, então a ponte é lá no... Fórum do Subterrâneo já, tá ligado? A Dwarf é em Bridge. Todo mundo conhece. Isso. Aí um dia eu tava lá, de boa, tranquilo. Passou um cara lotado. O pessoal adorava a GS lá. É, bem por ali. Beleza. Por fazer Dwarf, ela adorava em mim. Mas tá. Aí, tranquilo. Passou um cara lotado por mim. Aí eu... Ah, não dá nada. Normal. Todo mundo passa lotado aqui, né? De repente, eu desci a escada e o maluco sumonou dois Fire Elemental em mim, cara. Me matou. Triste a vida. Aí eu fiquei com o maior cara de tacho lá. Tipo, sério que eu morri pra isso, cara? O mais... Antigamente era... Antigamente era foda morrer, velho. Você perdia muita coisa. Hoje... Você perde bem menos XP. Antigamente era 10% da XP. 10% da XP. Velho, é muita coisa. Por exemplo, se fosse hoje, eu ia perder 140 mil de XP. É tipo um level. Cara, eu perco... Dois levels. Eu sem Blast eu perco um level, cara, quando eu morro. Mas é que... Mas é que tipo... Beleza, você vai perder um level. Sem Blast você perde acho que 6 ou 7% da XP. Não, é 5% da XP porque você é Promoted o Jabba 4. Mas assim, tipo... Antigamente era 10, velho. Faz a conta. Você pega 10% aí de tudo que você tem. Fala quanto que dá. Olha, eu acho que ia perder alguns levels. Cara, antigamente você perdia alguns levels. Você perdia tipo uns 2 levels quando você morria a level alta. Não era tipo 1. Era tipo alguns. Era uns levels. É porque antigamente também não tinha Blast, né? Era tipo... AOL. Sim, e AOL só não perdia que você perdia. Só impedia que você perdesse itens. É, e só quem tinha AOL era os... A alta escala. 50K o negócio. É, tipo, era a alta escala do... Do time. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, dê um gostei. Se vocês quiserem ajudar na divulgação do canal, adiciona a sua lista de favoritos. E se o Lady Maguin tiver um canal, eu coloco. Na descrição. Não, não tenho, mas... É, e não sou travesti. E... É... Cria um tiário onera, adiciona na VIP e manda você um travesti. Pra que esse ódio? Não, porque você vai ver como é que é tensa a minha vida. O problema é que assim, tem umas... Antes de eu finalizar o vídeo, tem umas pessoas que ficam com raiva de mim. Às vezes eu tô fazendo runa e eu, num negócio desse, eu abro o Hearthstone e começo a jogar. Aí alguém me manda uma mensagem e eu tô jogando o Hearthstone. E aí, tipo, eu entro rapidinho, escrevo a magia e vou lá pro Hearthstone. Porque é meia jogada e tal e eu tô jogando. Aí a galera acha que eu tô ignorando. Gente, eu não ignoro ninguém, mas, pô, às vezes eu tô fazendo outra coisa e aí não dá pra eu responder, beleza? É porque eu tô jogando Hearthstone, aí às vezes eu uso a magia, mas eu não tô olhando o que tá acontecendo no jogo. Eu só... Como o meu Hearthstone é em tela, eu sempre consigo ficar vendo a minha mana. Aí quando eu vi que deu mana pra eu fazer, eu digito a magia rapidinho e volto pro Hearthstone. Então, tipo, eu nem olho o chat nem nada. É que às vezes eu tô jogando arena, alguma coisa assim. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, um abraço, até a próxima e se despede aí. Ô, Lady. Eu nunca vou me cantar disso. Valeu. Agora eu não quero mais falar.